Os moradores dos condomínios instalados próximo a BR-463 em Dourados estão enfrentando dificuldades com a falta de sinalização nos trechos. Em horários de pico, os motoristas estão sendo obrigados a fazer fila no acostamento da rodovia para conseguir entrar na rua que leva aos prédios. A população que reside nessa região pede por passarelas para pedestres e a instalação de sinalização para otimizar a travessia da rodovia. Na terça-feira, um acidente entre duas motocicletas foi registrado em frente ao acesso da Biorural.